E aí Colecionadores de todo o Brasil, Capitão Hentra aqui para alegrar sua noite, sua tarde, seu dia Primeiro dia de 2024 a hoje, dia 1 de 2024 Desejo para vocês um belíssimo ano, muita saúde para vocês E não é fácil enfrentar os problemas da nossa vida Então sempre confie em quem você ama, tome muito cuidado Não é fácil, estamos juntos Eu desejo sempre o melhor para você, que é meu inscrito, gosta de mim, também gosta de você, muito obrigado Então a gente vai ver agora os melhores golpes no Snorlax do ano passado No vídeo passado, se você não viu esse vídeo aqui, que está na tela aqui Essas foram as melhores aberturas, vai lá ver que tem muita coisa engraçada Hoje são os melhores golpes Eu até esqueci de uma abertura que a gente vai ter colocado no vídeo de ontem, mas tudo bem Então bora assistir, se divirtam Beijo no coração de vocês, querem com Deus Bora para a gente dar risada agora E manda bem Vulpix Grande Vulpix, bonita Ó, Froakie O Froakie é muito legal, né? É para minha coleção, deixa as duas Olha, Ambrian Os dois para minha coleção aqui Porque eu coleciono as cartinhas do Greninja Ó, para fim e... Eu peguei a box premiada Nossa, já Meu Deus É impossível isso que está acontecendo É impossível Meu Deus, se inscreve no canal Se inscreve no canal É o que eu mais queria Nossa, já vi isso Meu Deus, o que vai acontecer com os outros vídeos Calma, calma Meu Deus Olha só, meu Deus E agora o que a gente faz Vamos ver aqui PJ Merapod, Cloyster, Venomoth Charizard, eu consegui o Charizard O Brasileiro Vamos comparar com o japonês Eu já vou comparar com o japonês Tem que comparar Você percebe que a diferença é bem nítida É como se tivesse mais contraste aqui É uma explosão de cores a japonesa Então dá pra você ver aqui a diferença Olha, o alaranjado do fundo Vou colocar aqui Aqui tem essas ondulações Aqui também tem as ondulações Veja A da Kopei Ela tem as ondulações também A japonesa também E é isso Vou colocar os melhores momentos de Amor Amor, eu acho que eu vi o Charmander Amor Pode ser a mais top de todas Tomara Tomara Vamos lá É o primeiro pacote Sighter Gente, dá o like Esporte de like Me ajuda Se inscreve no canal Por favor Vou ver o trio Depois eu tô aqui Isso Fala meu garoto Isso É assim que se faz Primeiro pacote Faz tempo que eu não tenho essa sensação É o primeiro pacote Eu tinha visto o Charmílion Não era o Charmander Foi muito rápido Se vocês voltarem o vídeo Foi muito rápido É que eu tô acostumado Eu vejo muito rápido E eu vi o Charmílion Nossa Vamos pegar essa carta aqui Nossa Ele é de cristal aqui Meu Deus Que da hora Aqui é o poder do Terra Melhor qualidade possível Pra vocês aqui Ó Nossa Nossa Isso é sorte Vou proteger aqui Galera Se quiser Hunter Pack Se quiser proteção Tudo no meu site Tem até esses produtos lá Vai lá no capitão Hunter.com.br Vamos proteger Protejam suas cartas Por favor Não leva pra escola Você garotada Eu adulto Colecionadores adultos A gente nem leva pra nenhum lugar As cartas hein Não leva pra escola As cartas mais raras Por favor Vê meu vídeo De carta falsa Esse vídeo que tá na tela aqui Assiste Esse é o último vídeo De 2023 Assiste Esse vídeo Tá aí na tela Eu vou colocar no final Vai acabar esse vídeo Já vou colocar pra você Direto Não leva na escola Antes de trocar Qualquer coisa Veja o valor Das suas cartas Meu Deus E aí né O Electros Como é em guia né Sarandite Bzzzoo Não Depois dela vai ter Isso Eu acredito De novo Eu acredito De novo Como você sou o rei Do chá Do chá Você que é meu Escríbrio Que joga Dois O que é isso? Oh meu Deus Meu Deus do céu! Será que vai me começar alguma coisa? Toxistory City aí? Será que vai me começar alguma coisa? Meu Deus do céu! Nem vou abrir só de loucura aqui. O Rowlet. Caramba, Claydor. Meu Deus, eu consegui! Eu consegui, eu consegui! Eu consegui. Consegui. Vamos na surpresinha, mas já vi. Eu vi. Eu vi. Energia de água. Água! Te amo, Deus. Tamo junto. Consegui. FIBAs. FAMP. LITER. MELS. Caramba! Eu consegui. É isso aí. Vai. É isso aí. Ai. É isso aí. Ah, não. Ah, não. Eu sou de Deus. Eu consegui Essa aqui eu vou devagar Essa aqui eu vou devagar Por favor Deus te amou Zubat E claro, eu amo vocês também Moutris Isso, é isso Consegui Isso Nossa Cara, eu não sei como que é o dourado Eu não sei como que é o japonês É o dourado Eu consegui o dourado Beleza, calma lá Vamos lá, tô muito feliz, cara Eu não acredito que eu consegui o dourado Calma Beleza, vamos proteger Temos que proteger Olha só, vou chegar bem perto pra gente ver Olha que lindo aqui, ó Tá vendo aqui a textura Tem textura, galera, ó Olha aqui pra vocês Que lindo corte, Copaig Copaig gosta do nosso din-din Mas ela cortou bem Obrigado, Copaig Grande corte, Copaig Vamos lá Snubbull Outra de ouro Outra de ouro Dupla de ouro Clefa em que duas douradas Vem Charizard de ouro Isso Eu pensei que não vinha nada O segundo Charizard dourado O segundo Charizard dourado Jeff Hardy, Relentless In his quest Oh, my God And for the 25 winner 20 feet above the ring Oh, my God No way to break just one Oh, my God Black Lester He towers Oh, man And look at him Eu tava sentindo que ele ia vir Cara, duas douradas Meu Deus do céu Caramba Caramba Deixa eu ver mais rápido Eu tô muito feliz Pokébola normal, ó Cadê? Aqui Cadê? 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 Aqui Aqui Pokébola normal E Mewtwo Veio o Mewtwo Bem louco esse Mewtwo, hein Vou chegar mais perto, ó Olha esse Mewtwo Muito louco Muito louco esse Mewtwo Calma Vamos lá É Dogpill, né? Já esqueci tudo Tão loucão que eu tô Tão loucão que eu tô Uma, duas Pra frente Vamos lá Vamos, garoto Sphero Coffee Sai, Duck, sai Para de vir pra mim Para de vir pra mim Mewtwo É meu e é golpe no Snorlax Conseguiu o Mewtwo japonês Nossa Fala meu garoto Fala meu garoto, lembra que eu falava isso nos meus vídeos? Fala meu garoto, lembra que eu falava isso nos meus vídeos A CIDADE NO BRASIL